Bom, estamos aqui para mais um teste da pistinha. 15 dias atrás nós fizemos um teste com sedãs nacionais do meio dos anos 90. Nós colocamos um Omega CD, um Tempra Turbo Stile e um Vectra GSI num teste dinâmico aqui na nossa pista de teste. O resultado foi muito bacana, a gente fez imagens muito legais, né? Dos carros acelerando, das suspensões funcionando nas curvas. O feedback foi muito bom, 99% das pessoas gostaram muito. Então a gente está voltando para um outro teste, um outro desafio com dois esportivos da mesma época, dois esportivos do meio dos anos 90. Um Gol GTI 95 e um Corsa GSI 96. Esses dois carros brigaram muito na época. O Gol GTI geração 2, ele veio quando o Gol GTI da primeira geração já estava meio cansado, era aquela carroceria desde o lançamento do Gol. Você já tinha seis anos modelo, desde 89 até 94. E tinha uma expectativa grande com relação à geração seguinte do Gol. Foi quando a Volkswagen, em novembro de 94, apresentou o Gol GTI com o modelo 95. A expectativa era enorme, mas foi um pouco chamuscado pelo lançamento da GM. Na mesma época, a GM lançou o Corsa GSI 16 válvulas, né? Projeto super moderno, um projeto exatamente igual ao Opel Corsa europeu. Inclusive, o carro é todo nacional, a carroceria é feita aqui, a mesma carroceria dos Corsas normais. Mas ele tinha o motor europeu, o motor vinha de uma fábrica da Opel na Hungria. E o mesmo motor que equipava o Opel Corsa na Europa era o motor que tinha no carro nacional. Bom, com isso, a Volkswagen, ela foi muito rápida, né? A Volkswagen, ela reagiu rápido e a M95, como modelo 96, ela lançou o Gol GTI 16 válvulas, né? Externamente, ele é praticamente igual a esse, mas tem aquela diferença no capô, que é um calombo no capô para abrigar o cabeçote, o motor com cabeçote de 16 válvulas. Aí, a briga, que era muito parelha, né? Você tinha 109 cavalos contra 109 cavalos, ela acaba ficando realmente muito diferente. O Gol GTI 16 válvulas passa para 141 cavalos. Mas aqui não, aqui o que a gente vai colocar são dois carros exatamente com a mesma cavalaria. Um usa um motor de 2 litros com 8 válvulas e o outro 1.6 com 16 válvulas, mas chegam no mesmo lugar. E aí a gente vai colocar agora os dois carros na pistinha para ver como é que é o comportamento dinâmico de cada um deles. Eu queria dar um retorno a três pontos que foram feedbacks do vídeo anterior, né? Primeiro, não vou cronometrar, né? O outro ponto foi com relação aos cachorros, os cachorros aqui são mais espertos que a gente, estão acostumados com os carros passando e tal. Mas a gente vai prender eles agora, então podem ficar tranquilos que não tem nenhum perigo do cachorro passar. E o terceiro ponto com relação ao cinto de segurança, cinto de segurança é um item extremamente importante, a gente usa sempre, né? Na cidade, na estrada e tal. Mas aqui, por que a gente não usa? Primeiro, as pessoas que não conhecem, né? Estão chegando no canal agora. Essa pistinha, ela está dentro de uma propriedade nossa, né? E ela foi construída para isso. Eu desenhei essa pista de acordo com a topografia do lugar, com as limitações de espaço, com as limitações de recurso. Justamente para a gente poder dar uma testada nos carros sem ter que sair da propriedade, sem ter que pegar um asfalto esburacado e tal. Então, aqui a gente está, primeiro, no ambiente fechado. Segundo, não é um ambiente público, não tem gente passando, não tem nada. E a gente, obviamente, os carros, a gente tem um trabalho desgraçado para manter esses carros, para restaurar os carros e tal. Então, a gente faz o teste, a gente acelera para valer. Mas a gente vai na manha, né? Aquela própria curva de cima, que é a curva lá do galpão de cima, que o pessoal disse que o escape é a porta do galpão, a gente faz ela mais na manha e tal. Então, a gente faz o teste para valer, mas com cuidado, né? Tanto pensando na integridade dos carros, como na integridade física nossa. Mas é só aqui, viu? Fora daqui, a gente usa o cinto de segurança o tempo todo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos acelerar. Bom, aqui nós estamos no GTI 95, né? Esse carro é um Gol GTI 95 azul náutico. Essa cor é bem bacana, é uma cor que a gente não está acostumado a ver muito em carro nacional, né? Um azul médio para escuro, sólido, né? Então, é um carro bem bacana. Os bancos dele se recaram esporte colorido, né? É um carro bem legal, o volante tem uma pegada boa, né? Eu já dei, eu já dei umas voltinhas aqui para dar uma treinada antes, né? Para pegar, ter uma sensibilidade dos carros. E o legal desse carro aqui é o torque dele em baixo, né? Então, você na saída das curvas, ele reage muito rápido, né? E algumas curvas ali eu fiquei com dúvida até se eu tinha que reduzir ou não, né? Talvez nem precisaria, porque ele retoma rápido, né? Então, eu acho que o diferencial dele realmente vai ser esse. Vai ser esse torque, esse torque vai ajudar bastante aí nas retomadas, né? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.